O eFootball foi lançado no final de 2021 e desde então foi o maior fiasco da história dos games de futebol. A Konami vem ao longo dos anos tentando consertar o jogo, melhorando a gameplay, mas os gráficos até hoje não agrada ninguém da nova geração. Mas o que eu tenho a te dizer é que o eFootball 2024 será lançado em breve e até o momento não se tem hype nenhum. A galera quer realmente é ver se vai ter Master League e um rumo ao estrelato. Previsto pelo menos a Master está para novembro, mas ainda não dá para cravar nada porque estamos falando da Konami, né? Normalmente eles não estão nem aí para nada. Mas estamos hoje para ver se no Playstation 1 um patch atualizado seria mais divertido que o eFootball que a gente conhece da nova geração. Estamos aqui no Windeleven 2024, o eFootball 2024 do PS1. Bora lá então, hein, mano? Olha só, Comebol Libertadores 2023 barra 2024. Vamos para o jogo! Aí o menuzinho inicial, quem jogou o Windeleven com o Roberto Carlos no ataque já comenta aqui embaixo. O cara focou na Libertadores bem na Master League também, ó, para você jogar a sua Master com times sul-americanos e os times brasileiros. Mas não pense que só tem time sul-americano, né? Nas ligas, amistosos e copas tem os gigantes do futebol europeu e alguns meia boca. Vamos fazer um amistoso de Real Madrid controlando eles contra o time do Flamengo. Flamengo. Já que disseram, né, que ia ter aquele Mundial, eu sou flamenguista, mas eu também zoo o meu time. Porque aqui, véi, é, não tem clubismo não. Aí, maneiro, né, cara? A qualidade do PS1, a gente está jogando aqui num emulador que melhora um pouco, mas é isso que tinha. E realmente a jogabilidade era o mais importante. Não tinha ninguém ligando para a face de jogadores gráficos e tudo mais. Mas, apesar do cara ter criado aí certinho, ó, o uniforme do Flamengo, até o patrocínio do Real Madrid, o secundário que a gente está jogando, também está muito maneiro e atualizado. Vamos jogar debaixo de chuva, cara? Aí fica mais maneiro. Bora para esse jogo e vamos ver se ainda tinha qualidade. O PlayStation 1 consegue superar aí o PS5 com o eFootball. Não vou botar velocidade mais aumentada, que se botar ali no máximo no menu de opções, fica uma velocidade louca. E olhando pelos jogadores, ó, realmente está atualizado. Time do Flamengo aí, ó, Thiago Maia, Rascaeta, Gabigol, Pedro. Time do Real Madrid também está certinho. Vou pegar essa com o Rodrigo para tentar encaixar o contra-ataque. Cara, mano, a jogabilidade que era maneira. É óbvio que não dá para se comparar, mesmo sendo o eFootball, não dá para comparar os gráficos. Porém, véio, o jogo é bem divertido. Eu joguei muito isso, véio, na versão original. Eu tinha o CD original do IndeLevel em 2002, cara. Como eu joguei esse jogo, meu primeiro videogame ali de CD, né? O PlayStation 1, eu ganhei ele em 2004 e eu já joguei aí em 2002, já... É, 2004 e já veio com o CD. Veio ele, veio um jogo do UFC também, que era de 2000. E tinha o NASCAR 2004. Tabelinha no L1, cara, era muito apelão. Todo mundo usava. Era o L1 e também isso, ó. Quadrado e X, moleque. O cortezinho maroto do Vini. Chegou para tocar para a área. Bate para o gol, meu filho. Estamos no nível difícil, hein? Olha só o Pedro tentando ali o Pulga. E a gente pega com o Militão. Bora encaixar esse contra-ataque. Bola para o Rodrigo. Já tem a passagem do Malvadeza. Vem para cima, Vini. Vai. Ganhamos escanteio. Aí escanteio, velho. Era uma jogada malandra. Esse toquezinho para trás para correr com o Toni Kroos. Normalmente você fazia muito gol na Master League. Aí olha só a cutscene de falta, mano. Só dá um zoom realmente. Pega ali o jogador fazendo a falta. Depois eu vou tentar fazer um vermelho. Ah, tomei o gol. Aí a cutscene de comemoração normalmente era assim, né? O cara corria, corria, vinha alguém, abraçava ele, levantava ali, comemorava. O gol foi do Pedro. Olha só o zagueiro também furando na hora de tirar. Bora lá, time. Tem bola com o Toni Kroos. Aí Vini Júnior já devolveu lá para o Rodrigo. Vem um chute apelão. O goleiro voou nela, cara. Será que ele pegou ou foi para fora? Foi para fora. Tocou de leve ali e aparentemente no travessão. Arrascaeta ali na falta para o Flamengo. A gente está querendo empatar o jogo, mas está difícil, velho. Estou lembrando aqui como jogava os macetes, mas eu não botei a formação do jeito que eu gostava. Cara, acabou o jogo. A gente perdeu, mas não vai ficar barato senão. Vamos com outros times e vamos ganhar agora. Olha aí, vamos jogar no estádio treino, porque é justamente o amistoso entre Corinthians versus Alnars. E olha só, cara. O time do Robozão, será que vai vencer o Corinthians? Vamos controlar o timão agora. Vamos lá. L1 apelão de tabela. Eu quero essa. Isso, garoto. Para meter essa bola na frente e na trave. Perdemos a chance. Vamos ter outra boa. Vem agora. L1 era muito apelão, cara. Essa tabelinha no Indeleven, cara, era demais. Bora que bora. Renato Augusto. Está com domínio da danada. Ele vem trazendo. Ele chuta muito bem de fora da área. Caprichou. Correndo não. Correndo sempre foi um chute mal feito desde os tempos de Indeleven. Vamos recuperando essa bola, hein. Renato Augusto com o Calvo Guedes. Tabelinha do Guedes e do Yuri. Agora sim para a gente meter um golaço. Eu quero driblar o goleiro. Mas se adiantar aí não faz nunca. Outra bola. Vamos recuperando. Vai Yuri. Calvo Guedes. Erramos o passe. O Calvo Guedes não desiste. Aqui deixaram ele com muito cabelo. Vamos lá, Edson. Tapa para o Calvo Guedes. Já acelera ela no Yuri. Tem marcação. Está acabando o primeiro tempo. Agora sim, moleque. Capricha. Bola no cantinho. O goleiro vai me buscar essa. E a gente tem escanteio antes do fim do primeiro tempo. Belo chute ali, né. A gente não está chutando alto. Tentando buscar a bola mais rasteira. Vamos, Calvo Guedes. Bola para o Renato Augusto. É agora. Tem muito espaço. Vai na linha de fundo. Caprichou. Rolou para trás. Vamos, Corinthians. Finalmente o nosso gol. E Yuri Alberto. Olha só a comemoração ali. Era, mano, no ápice, né. PS1 nessa época dominava. E era muito maneiro o Indeleven, cara. Muito maneiro mesmo. Cristiano no alto. Ganhou de cabeça para o Talisca. A gente recupera. Bora, Corinthians. Agora, moleque. Acelera essa jogada. O Calvo Guedes. Era só dominar e correr. Recupera mais uma. Renato Augusto. Já viu o Calvo. Bola para o Calvo Guedes. Vamos, Calvo. Ah, eu não consigo, velho. Não estão conseguindo driblar mais o goleiro aqui no Indeleven. Tem que pegar as manhas realmente. E opa. Entrada dura ali. Cara, com o Roberto Carlos daqui eu fazia muito gol, velho. Mas com o Renato Augusto não vai dar bom, não. Olha só. O chute sai bem mais baixo. Vamos pegar Fausto Vera. E acaba o jogo. Só 1x0 no All Nars. Mas a gente volta a marcar aí no Indeleven. Que está melhor que o E-Football 2024 na diversão. Cara, é o que eu falei, velho. O jogo aqui tinha o modo Liga. Onde você criava 16 times. Eram pontos corridos. Tem os times brasileiros. Tem os times europeus. E os sul-americanos. Aí o mais divertido, além da Master League, era o modo Copa, né. Que tem o International Copa do Mundo, Eurocopa, da África, da América e tal, da Ásia. E tinha o livro que era a Copa Konami, onde você organizava os times que você queria. Mas é óbvio que o cara criou o patch aqui e não tem seleção. E sim times europeus, sul-americanos e times brasileiros. Agora quem jogou comenta aí embaixo. Você se lembra da Master League do Indeleven aqui no patch do nosso E-Football 2024? Olha só o mercadão da bola, cara. Eram valores fixados, pelo menos nesse patch. Porque na vida real, cada jogador tinha um valor. No Indeleven 2002, eu lembro que o Roberto Carlos valia 36 pontos. Era o mais veloz ali, ao lado do Babanjiba, que valia apenas 26. Era o primeiro que todo mundo contratava. O nigeriano era 19 de velocidade, que era o máximo aqui do jogo. Só iniciando a Master League aqui pra conferir, dá uma ligada. Os jogadores, mano, todos os jogadores, aquelas lendas do futebol. O cara acabou não colocando. Deixou em japonês, mas tinha o Castolo. Tinha o goleiraço ali, mano, que eu esqueci o nome do goleiro. É o Ivanovitch, Ivanov. O Ivanov era muito bom no gol. E eu joguei numa versão que era pra Playstation 1. Mas tinha narração brasileira. E os caras corrigiram. O Castolo se chamava Castoro. Tinha o Borra. Tinha outros nomes um pouco diferentes dos originais que a Konami tinha criado. Mas é isso, né, moleque? Isso aí era maneiro. Era a diversão pura. Como era um jogo simples, véi. E tinha uma dinâmica, uma diversão surpreendente. Diferente dos jogos de hoje em dia. Quase que a gente mete uma zero aí na Master. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima. Lembrando que esse jogo é 100% gratuito. É um patch. É criado por fãs. Não tem fins lucrativos. O canal do criador dele aí tá na descrição. Vão lá.